Olá família, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos e quem não é inscrito também saúdo, seja muito bem-vindo, venha fazer parte dessa família de dia 28 de setembro de 2020. Estudantes indianos de 14 anos descobrem asteroides em direção à órbita da Terra. Como assim estudantes descobrindo asteroides, estudantes de astronomia descobrindo estrelas, anãs, anãs marrons em torno do sistema solar? Não estou entendendo, tem algo estranho aí, tem algo de errado. E a NASA não descobriu isso? Com antecedência? Ou será que ela já não sabia e estava bem quieta? Estudantes indianas de 14 anos, crianças, descobrem asteroides em direção à órbita da Terra. Parece piada, e a NASA não tinha visto? A NASA não viu? Estranho, né? Vamos ver do que se trata isso? Vamos ler, vamos fazer leitura para obter informações. Quando que esses asteroides vão cruzar pela Terra? Quando? Qual a massa deles? Qual o tamanho dele? Qual o tamanho desse asteroide? Qual a massa? Quando que ele vai cruzar? Mas antes, eu gostaria de fazer um comentário breve. Um comentário breve a respeito de um canal aqui no YouTube. Eu não vou citar mãos por questão de ética, tá bem? É uma loira de óculos que tem mais de 2 milhões de inscritos. Ela fez um vídeo refutando Nibiru. E ela foi desrespeitosa, tá bem? Eu vou ser bem breve. Senhora ou senhorita, Quando você for falar de determinado assunto, estude primeiro sobre aquele assunto. Não fale coisa que não é da sua assada. Tá bem? Faça, no mínimo, um curso de astronomia, ou estude pela internet. Tá ok? Procure se informar melhor sobre Nibiru. Ninguém está dizendo, ninguém disse que Nibiru vai se chocar com a Terra. Nem as profecias falavam disso. Não fale o que você não saiba. Não fale o que você não sabe. Tá bem? Você não sabe o que é gravidade. Se eu te pedir para você definir o que é gravidade, eu tenho certeza que você não vai saber explicar para mim. Se eu te perguntar o que é inércia, eu acredito que você não vai saber responder para mim. Então não faça isso. Ficou feio para você. Você no vídeo puxou o saco da NASA. Sendo que no seu canal, você fala mal da NASA. E nesse vídeo você puxou o saco da NASA. Você entrou em contradição. No lançamento da SpaceX, você disse que tinha um rato no foguete. Sendo que era combustível que estava pingando. Você falou bastante mal da NASA. E nesse vídeo você puxou o saco da NASA. Então é bom você ter uma opinião. Uma hora você fala mal da NASA, outra hora você puxa o saco. A NASA, ESA, FEMA, as agências espaciais, enfim, tudo que é do governo, realmente trabalha para o governo, não é para o povo. Você deveria saber disso. Mas uma coisa, a Libiru não é planeta. É uma estrela anamarrão. Você tem que aprender isso. Vocês que gostam de falar mal, você tem que aprender isso. Não é um planeta, é uma estrela. Uma estrela fracassada. Você sabe o que é uma estrela fracassada? Você sabe o que é? Então não foi dito que ele vai colidir. Quando for fazer uma fofoca, faça bem feito. Faça uma fofoca bem feita. Fale uma coisa. Fale realmente o que foi dito, o que foi falado. Ficou feio para você. Outra coisa. Cientistas, sim, já falaram. E eram os grandes senhores cientistas. Não foi qualquer cientista. Carlos Móis Ferrada, o senhor Robert Harrington, o senhor doutor Gary G. Bauer, e muitos outros. Então faça pesquisa. Antes de você falar mal de um assunto, faça pesquisa primeiro. Tá bem? Faça pesquisa, se entere, porque diferente da senhora, eu sou um pesquisador. Se entere do assunto primeiro. Aprenda sobre o assunto. Se você quer falar de mecânica, aprenda sobre mecânica. Se você quer falar de medicina, aprenda sobre medicina. Se você quer falar de astronomia, aprenda sobre astronomia. E por que aquilo não é visto? Faça um curso no mínimo de astronomia, que você vai saber como é fácil detectar uma estrela na marrom. Tá bem? Então vamos lá. Vamos entender isso. Duas adolescentes da Índia descobriram um asteroide, cuja óbita deve cruzar a Terra, analisando as imagens de um telescópio da Universidade do Havaí, disse um instituto de educação especial indiano nesta quarta-feira. Tá, vamos a outro site. Está bombão, né? Vários sites. CNN Brasil, Extra, Globo, Sputnik. Vamos para Sputnik. Asteróide que passará próximo da Terra é descoberto por estudantes de 14 anos. Tá, mas precisamos de informações. Tamanho, massa, a data, o Ecolidí. Dois jovens de 14 anos descobriram um asteroide próximo à Terra. próximo à Terra. Tá, que foi nomeado como HLV-2114, pela agência espacial norte-americana. A NASA, após a confirmação da descoberta. Então a NASA confirmou, de verdade, que as meninas descobriram sim um asteroide. A descoberta contou com a ajuda da campanha de busca de asteroides de toda a Índia, da Space India, onde as jovens estudantes são nomes indianos, estranhos, que utilizaram o telescópio avançado Pan-STARRS, do Havaí, Estados Unidos, equipado com câmaras e dispositivos de carga acoplada, CCD, a siga em inglês, de alto grau, e um campo de visão amplo que facilita a busca de asteroides. Essas são as meninas, as duas meninas, que descobriram. Vocês estão vendo aqui, realmente, os jovens indianos, eles são diferenciados, não é? Um exemplo também, são inteligentíssimos. Os melhores, os maiores físicos, os maiores matemáticos, são os indianos. eles são inteligentíssimos. O programa de ciências, que participaram, as alunas, teve duração de dois meses, e foi dirigido pela Space India, em conjunto, com a duração, eu vou resumir aqui, o que me interessa saber, é a distância. A distância, o que me interessa saber, é, se isso vai colidir, quando que vai ser. Estamos orgulhosos, em anunciar, que duas garotas, com a ajuda da campanha, de busca de asteroides, da Índia, descobriram um novo asteroide, que está próximo à Terra. Citou a Space India, em uma publicação no Facebook, anunciando a descoberta. Foi confirmado, mas eu preciso de mais informações. Mais informações. Está muito escasso. Daqui a pouquinho, eu vou simular a órbita dele. Vamos lá. Vou voltar aqui, para a CNN Brasil. Atualmente, o asteroide, está perto de Marte, sua órbita deve cruzar a da Terra, em cerca de um milhão de anos. Disse o Space India, instituto particular, onde as duas meninas de 14 anos, receberam o treinamento. Tá. Vamos olhar para vocês verem. Um milhão de anos. A Terra, cerca de um milhão de anos. Então, daqui a um milhão de anos, que o asteroide, vai passar na órbita da Terra. Será que é um milhão de anos? Então, por que esse alarde todo? Daqui a um milhão de anos. Nem sabemos se vai existir o planeta da Terra ainda. Nem sabemos se vai existir o sistema solar daqui a um milhão de anos. É muito tempo. Então, esse ao e-todo, por causa da descoberta de um asteroide, que vai cruzar a Terra daqui a um milhão de anos. Disse a Space India, que é um instituto particular, onde as duas meninas, ou seja, foi feito aí um... De acordo com a NASA, né? E essa Space India, que é um instituto particular, foi descoberto, no caso, com a ajuda do telescópio do Havaí. Esse asteroide que vai cruzar a órbita da Terra daqui a um milhão de anos. Tá estranho, hein? Tá mal contado. Isso tá muito mal contado. O asteroide, chamado atualmente de HLV 2514, só pode ser batizado oficialmente depois que a NASA e a agência aeroespacial dos Estados Unidos confirmaram a sua órbita, disse a porta-voz. Mas foi confirmado. Foi confirmado aí pela NASA que realmente é é realmente um asteroide. As meninas descobriram um asteroide potencialmente perigoso, que estaria sido de órbita com a Terra. Mas não tem dados dele. É isso que eu não tô conseguindo entender. Já era pra ter os dados. Não tem. Asteroides cometas representam uma ameaça potencial à Terra. E cientistas descobrem milhares deles por ano. Em 2013, um asteroide mais pesado que a torre Eiffel explodiu sobre o centro da Rússia. A sonda de choque deixou milhares de feridos. As meninas da cidade da Índia descobriram o objeto durante a campanha de busca de asteroides conduzida por Espície Índia com parceria com Isaac. Colaboração Internacional de Busca Astronômica com um grupo de cientistas afiliado à NASA. O diretor Isaac Patrick Miller confirmou a descoberta de acordo com o e-mail para as meninas visto pela Reuters. Tá. Elas usaram um software especializado para analisar as imagens captadas pelo telescópio Pan-STARRS no Havaí e fizeram a descoberta em junho e disse a Space India. Tá bem. Então tá ótimo. Uhum. O que vocês acham, meus amados? Agora vamos simular a órbita desse camarada aqui. Vamos ver se vamos conseguir encontrar alguma informação sobre ele. HLV 2514. Vamos ver se ele está aqui. Não. Ainda não está registrado no site da NASA. Tá. Ainda não está catalogado. Deu erro. Deu erro. Como vocês podem ver está sem registro. Sem registro correspondente ainda. E por que que não foi registrado? Por que? Será que ainda é o tempo de traçar a órbita dele? E colocar no sistema? O que vocês acham? Será que esse asteroide qual é a minha observação? Será que esse asteroide ele é tão perigoso? Estão falando que vai ser daqui a um milhão de anos? Será que é isso? Tá bem. Meus amados, eu postei esse vídeo no canal Conexão Ufo Brasil. Pra quem não sabe eu também possuo esse canal. Tá bem? Eu peço que se inscrevam. É o canal Conexão Ufo Brasil. O link dele está logo abaixo desse vídeo em descrições. E eu postei esse vídeo recentemente. Fema prepara? Se prepara para a chegada? Se prepara para a chegada do... 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 do astro intruso? 2020, exatamente. Fema se prepara para a chegada de Nibiru e tema estragos incalculáveis e forte agitação civil? Assistam a esse vídeo. Tá ok, meus queridos? Assistam a esse vídeo porque... esse vídeo ele está tendo bastante visualização. As pessoas estão... estão... achando interessante o vídeo. Estão gostando. Tá bem? Eu gostaria que vocês assistissem e também se inscrevessem no canal Conexão Ufo. Tá bem? Quem gostou, dê um like. Inscreva-se. Aperte o sininho para estar sempre recebendo as notificações com força. guarda a determinação. Peço forças a Deus para continuar aí com as pesquisas. Um forte abraço e até mais.